Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo é o Netão E eu falo direto da Águia Automecânica do Sinopro, no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 O canal mais familiar de automóveis do YouTube E por isso mesmo, vai se tornar o seu canal preferido de automóveis do YouTube Bora lá! Acabando o ano, turma! E temos aqui uma Kombosa É... BDM também é Kombi, galera Não é só 4x4, não Temos também aqui uma tração traseira Kombi, famosa A clássica, icônica Kombi Ou como é chamada no Gran Turismo Esporte Samba Bus Não lembro o que é esse nome, Samba Bus Ônibus do Samba Sei lá Enfim Uma revisão brutal, pessoal Ela é tão brutal que demandou a troca do câmbio O sistema traseiro, a dianteira, pessoal Foi removido o eixo completo Bora dar uma olhada Dá uma olhada aí, ó O eixo traseiro O eixo dianteiro, completo, jogado no chão Todo o sistema ali de direção, freio Tudo removido, pessoal Pra que essa devassa dentro na Kombosa Ó o trinco do chassi, Samba Ele começa aqui Percorre todo esse raio aqui Aqui abre uma bifurcação Uma perna pra cá Outra pra lá No parafuso aqui De fixação Ele vem pra cá Tem outra rachadura aqui Internamente tem bem Tem uma rachadura Interna Ó ela aqui Fora a fora Então, turma Pra ter acesso Nessas rachaduras que vocês viram Agora essa interna E essas duas aqui Principalmente Essas duas aqui, ó Só se chega até elas Com a remoção do eixo traseiro Se não, não chega Então foi feita a remoção do eixo dianteiro Completo Tirou tudo Deixou só no chassi, pessoal Dá uma olhada Que beleza E na traseira dela, turma Como eu falei pra vocês Trocamos o câmbio, turma Ó o câmbio novo aí Novo não, né? Semi novo Revisado com garantia O câmbio dela Tava com cheio de Outro de erro Cheio de falha Cheio de Gambiarra Um monte de coisa errada Como vocês acompanharam Quando ela chegou aqui Agora tá aí, ó Semi eixo novo Semi eixo novo Não, pessoal Semi eixo a parte aqui, né? Coifa nova Semi eixo de lubrificado Amortecedores traseiros Câmbio no lugar Tudo mexendo aqui Nadia o eixo dianteiro Então vamos lá no eixo dianteiro dela Aqui, ó O eixo dianteiro Tem que ser feito O embuchamento, pessoal Essas buchas de bronze aqui, ó Esse aqui Esse aqui é o famoso telefone Da Kombi Espelho lavadinho Desmontado Tudo pronto Pra começar a montagem Desses Embuchamentos, galera Tá o cubo dela aí Então, turma É isso aí A Kombi A Kombi A Brutal Fazendo esse Embuchamento Total aí Vamos acompanhar o serviço Depois da solda Eu mostro como é que ficou Soldado, beleza? Então é isso aí Então é isso aí, turma É disso que eu estou falando Dia 31 de dezembro de 2019 Estamos aqui, pessoal Garrados na orelha do bicho, turma E Vamos Fazer o último vídeo do ano Agora Com a Kombosa Não estou gravando o último vídeo do ano Eu não sei se ele será o último do ano Ou será o primeiro de 2020 Que amanhã já é 2020, né? Então vai tudo depender da internet Da renderização Enfim Combinado? Vou mandar o vídeo aí, turma A gravação vai ser a última Quando ele vai pro ar Eu não sei Tranquilo? Está aqui a Kombosa A solda está pronta, turma Olha que solda Filé, cara Certinho, bonitinho Bem escamadinho Soldou aqui Tranquilo Soldou aqui a parte de dentro Soldou aqui E soldou também aqui O outro lado, turma Então a Kombi, como vocês viram É uma brutal Embuchamento Troca de câmbio Enfim Quatro amortocedores Tudo, turma Vocês viram que legal? Então Comboza que anda nas fazendas aí Chassis veio aqui E abriu o bico Mas já está soldadinho, bonitinho Agora vamos pintar Comprar um spray branquinho Passar ali E show de bola E agora, turma Para encerrar o ano Para a gente encerrar Com aquele gás Já que a gente encerra com aquele gás A gente já começa o ano bem Então vamos responder Algumas perguntas que eu vi ali Muito interessante, turma Beleza? Três ou quatro ali Vamos lá ver Bora lá Vamos? Então vamos Muito bem pessoal Vamos começar agora As perguntas e respostas do BDM E para começar muito bem Vamos Falando uma pergunta Do Dr. Augusto Aleixo Da Odonto Home Ele falou assim Bom dia amigo Fim e hot Frio e quente Mas estava acima disso Qual a sua opinião? Dr. Augusto Seguinte É, o senhor fez a troca preventiva Melhor do que nada O certo é essa troca que o senhor viu A gente fazendo aí Remoção do cárter Lavando os imãs E o nível correto Que o senhor tem que ver Você tem que ver com o carro ligado Estava ligado o carro Por isso que estava alto Dá partida no carro Dá partida Deixa ele na lenta Engata todas as marchas Com ele parado Põe no P Vai lá e puxa a vareta E olha Tem que entrar no cool Ou no hot Beleza? Quando está desligado Sempre vai estar acima mesmo Porque o sistema está vazio Quando você dá partida Que preenche o sistema Esse é o verdadeiro nível Do óleo do câmbio Tranquilo? Problema não vai ter Se está Uma troca preventiva Como eu já disse Melhor do que nada Mas Se possível Faça essa troca completa Troque também o filtro E o nível do óleo do câmbio Automático Você tem que ver com o carro Em funcionamento É por causa disso Que ele está Dando excesso Tranquilo doutor Augusto? O Gil do trono Falou assim Neto Quantos mil quilômetros Tem essa Hilux aí Que está trocando o óleo do câmbio? Geralmente diz Que aguenta mais tempo Que as outras Eu conheço uma Hilux aí No Mato Grosso Que está com 450 mil quilômetros rodados Nunca trocou o óleo do câmbio Ela é 2007 Só que agora Ela começou a bater o motor Mas o câmbio está passando Mais como se fosse zero É Gil É um fenômeno esse carro Eu conheço também Caminete assim aqui Aqui é o VM máximo Foi um de 300 mil quilômetros Mas a troca Gil do óleo do câmbio É com 50 mil Cara Eu até te respondi ali E essa caminete Que fez o serviço Estava com 170 e 8 mil quilômetros rodados Beleza Gil? Já respondi por escrito Para você O Mundo Terra Cavalo Rio de Janeiro Vendou assim Na frente estou usando O pneu 265-70 R17 E na traseira 285-70-17 Vai dar problema Quando o sinal O 4x4? Sim Mundo Terra Vai dar problema Sim Mandei a resposta Por escrito para você Porque Esse 285 É a largura Da banda de rodagem 285 milímetros E o 70 É a altura Da lateral do pneu 70% Do 285 Ou seja O seu pneu Dianteiro Está com 70% De 265 milímetros E o traseiro Está com 70% De 285 milímetros Ou seja Está mais alto Então Vai dar problema Sim Tem que igualar os pneus Colocar todos Da mesma medida Aí você escolhe Qual medida É mais apropriada Para o seu uso A 285 Ou a 265 Beleza Mas Mas dá problema Sim O Reginaldo Pereira da Silva Cometou Turma Olá amigo Boa noite Esses elevadores seus É para quantas toneladas Estou querendo comprar um Para levantar a camionete 4 4 toneladas Pode comprar tranquilo A Hilux presta 2.600 toneladas Ou seja Ele tem 1.400 quilos De folga Ainda Pode comprar Tranquilo A Hidromar Recomendo Turma O Carlinho MS Falou assim Serviço de primeira Quem possui Alucos CW4 Diesel Fiquem atentos Deve ser feito Esse serviço aí Aí terá uma máquina Sem estresse Por longos anos Lá no vídeo Lá no começo Do canal Turma De filtro de combustível Entupido E limpeza do tanque E substituição Do fluido Do câmbio automático Víde número 7 Esse vídeo aqui Víde lá no começo Do canal Dá uma olhada No vídeo Como é que era E como Como está hoje O canal Turma O Marcílio Feitosa Pessoal Está com problema No carro dele De carbonização Ele viu aquele vídeo Da montagem Do motor da Hilux Esse vídeo aqui Víde 89 Aí ele perguntou assim Seria possível Me enviar algum material Com passo a passo Da retirada De tampa de válvula E o cárter Estou precisando Deu mesmo Fazer o processo Marcílio Aí no nosso canal Tem vídeo De retirada De tampa de válvula Procura aí Sempre tem aquela Lupinha menor Ali no canal Clica nela Que você vai aparecer Só que o cárter Marcílio Você tem que tirar O motor fora Cara Ou O diferencial dianteiro E aí você precisa De um mecânico Não dá pra você fazer em casa A tampa de válvula Não dá pra você fazer Mas o cárter Não dá Beleza Então fica essa dica aí Mas procura no canal Aí que tem Vídeo sobre Tampa de válvula Que dá pra você fazer em casa Tem no canal E por fim Turma Uma pergunta Do Josemiguel Maciel de Souza Amigo Me dá uma dica De como trocar Os coxins Do motor dela Sem tirar o motor Dá pra fazer Sim Josemiguel Dá pra fazer Duas maneiras De você fazer isso A primeira Você pega Uma carga de jacaré Mas tem que ser Feita em oficina Não faz em casa Você precisa tirar Uma carga de jacaré Pega um caibrinho Trinta centímetros Quarenta centímetros Mais ou menos Coloca o macaré O macaré de jacaré Embaixo Coloca uma taba Embaixo do jacaré Pra ele não correr Pra roda ficar Não correr E aí você levanta Esse motor Você coloca bem na ponta Ali no cárter Bem no bloco Solta o coxinho Solta o fito de ar Em cima Solta a capa Do radiador E tira a bateria Ali Solta a mangueira de ar Vai levantando Com Esse Esse calço Esse Esse pedaço de caibro No cantinho do bloco Você levanta Tira Vai levantar Quando livrar o coxinho Você tira ele Coloca o novo embaixo Põe a porca em cima Pra segurar Vai baixando devagarzinho E apoia no lugar ali Põe os parafusos Faz o mesmo processo Do outro lado Coloca o toco Embaixo ali Com o macarco de jacaré Coloca uma taba Embaixo do jacaré Pra ele não correr Levanta o macarco Vai levantando Com o pau Vai estar Põe no bloco Ele vai levantar O bloco O bloco do motor Você remove O coxinho Põe o novo lugar Põe a porca de cima Baixa o motor Alinha os buracos Parafusos Põe os quatro parafusos Que segura no chassi E aperte os por igual Beleza Ou Com o auxílio de uma girafa Você solta Os dois coxinhos Ele tem aqueles Ganchos de suspensão Ali em cima Marra uma corrente Levanta Tira os coxinhos E coloca Beleza Mas não faça isso em casa Não faz em casa Senão não ensina mais Como é que faz Leva na oficina Beleza turma Então é isso aí Estamos encerrando mais um Perguntas e respostas Do BDM Hoje foi só Acho que foi até mais Foi assim que vocês perguntam Porque pessoal Dá muito trabalho Tirar esse print Dá muito trabalho Beleza Eu vou trabalhar sempre Com esse número de perguntas Ok pessoal Vou pegar as perguntas Mais curtidas Ou as mais Que eu vejo Que é de interesse geral Mas ainda assim Eu não sei se esse vídeo Vai lá ainda hoje Dia 31 Ou amanhã dia 1 Ou dia 2 Mas de qualquer forma Eu quero que 2020 Seja o melhor ano De nossas vidas Que Deus abençoe Cada um de nós Que a nossa família Esteja sempre Aos pés do Senhor Beleza galera Aquele abraço Para cada um De vocês Ok turma E águia auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço E um 2020 Próximo Feliz E conjunto Da família Em nome de Jesus Amém E aí 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 E aí